Fala galera, oba oba, aí sim hein, pelo Dubrox na área, vambora pra vinheta Oba oba, oba oba, aí sim hein, me liga, foi bate palma, já chegou no evento É o cachorro mais famoso do momento, e teu cachorro é pinta, ele é mais ainda Bate de frente pra ver, ele é sua massa, onde passa para tudo Olha o tamanho, esse cachorro é um absurdo, e teu cachorro é pinta, ele é mais ainda Convoca o geral pra cantar Então galera, seguinte, hoje um recadinho bacana Galera, chegou aí, começou o ano, vai começar os eventos, só evento top E aí, hoje, deixa todo mundo informado aí Mas antes galera, não se esquece de vir aí, que nego esquece de meter o dedo no like Se inscrever no canal, dá aquela maior pra gente aí Continuar se inscrevendo no canal aí, acompanhar nosso Instagram Certo? Bronx Bulcânio, tudo nosso Galera, e aí vão vir uma sequência de eventos E nós aqui no Bronx, vamos estar informando vocês aí, certo? Então é o seguinte, o primeiro evento que vai estar Vindo agora, vai ser agora no próximo final de semana Que vai ser lá em Resende O segundo evento que vai ter lá Já confirmaram os grandes nomes aí Da sinofilia, o Alex, deve o Ravner, o Bellini, o Farah Carlinhos, Marquinhos, né? Dentre outros aí, devem estar presente lá no evento lá Prestigiando esse evento, né? Que no outro evento que teve, teve cobertura da Globo lá O pessoal lá, deu uma entrevista lá Aparecemos na RJ, lá foi bacana Então pessoal, convidando vocês pra estar nesse evento aí E aí, vou deixar aqui agora o folder aí pra vocês saberem certinho Lá em Resende ou em Itatiaia Eu sou meio esquecido Mas então eu vou deixar vocês aí no folder aí pra vocês verem certinho E o contato do Leandro Pra quem quiser estar comprando o ingresso antecipadamente Ir lá e tá entrando em contato com o Leandro E adquirindo o seu ingresso, tá? Vai ter um evento muito bacana A gente vai ter várias atrações lá Pra você e sua família, certo? E o segundo evento é da PBRJ Do meu parceiro, irmão aí, Rony Rony tem outros, 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 dentro de outros organizadores Mas o Rony é mais de agora a gente aí Que tá E o Rony me deu aí Pra mim aqui, sortear aqui no canal Dez entradas Vai ser o evento agora dia 15 E o evento da PBRJ, se não me engano, dia 25 Mas semana que vem eu vou estar mais próximos Eu vou estar informando vocês aí A data certinha Mas aí, como eu estava falando O Rony lá, é, disponibilizou Ih, rapaz, disponibilizou pra gente aqui Sei lá, por aí É, dez entradas, dez cortesias Pra gente sortear aqui no canal Mas pra ganhar essa cortesia Tem que, no mínimo, tá? Compra nossas redes sociais Instagram Facebook E, é, escrito no YouTube E comenta lá Eu vou fazer um esquema Vai comentando Que eu acho que eu vou pegar os dez primeiros Que comentar nas três redes sociais nossas Que tá ligado no canal No Bronx Book Canyon E quer ir na BBRJ Certo, galera? Então eu vou deixar pra vocês aí O vidinho Do evento lá do Do Na BBRJ E Lá de cima de Resende Valeu? Vamos que vamos Eles são grandes Mas nós Oba, oba Somos ruins Mas Póvora Lá de cima de Resende Então galera, o esquema foi esse Esse vai ser o evento Aqui, aqui não Lá de Resende, não, Tatiaia Tá aí, não, foda-lhe, não tinha atrás aí Meio maluco, mas tá aí Então galera, vamos chegar em peso, vou estar lá com o holandês Como eu falei, vai estar lá o O Alex Vai ser super evento Tem várias coisas, tem piscina, tem churrasco Comida liberada Nem se falou de 35 reais Vai ser um domingo bacana Uma bela oportunidade De você estar com sua família Muito bacana Então agora, vou deixar aí O evento Que vai ser, também tá próximo Do nosso parceiro Rony, da BBRJ Que é outro evento top de linha Como eu já tinha dito lá atrás O Rony deu essa moral pra gente aí Que eu vou estar sorteando aqui no canal Pra rapaziada aí Inscrito no canal, que dessa força tá sempre acompanhando Como eu disse já Tem que estar inscrito nas nossas redes sociais aí Acompanha a gente E fica muito bacana Certo? E galera, tem que meter o dedo no like E pra gente ficar bem bacana Pra dar uma hora pra gente aí Valeu galera? Também vou aproveitar logo Agradecer o pessoal que tá cheio em peso aí Certo? Acabei de fazer agora 15k Estou muito satisfeito Que o canal tá devagarzinho Mas tudo é nosso Tá muito bacana Galera Então vai ser só alegria Galera Esses eventos que estão vindo agora aí Tá muito top Muito top mesmo Galera, e outra coisa Quem quiser estar adquirindo o Prato dos Monsters Que muita gente tem me ligado aí E eu tenho entrado em contato Deixei meu telefone aqui Pra maiores informações Pra quem quiser estar adquirindo Eu vou estar levando pros eventos Quem quiser interessado Me procure lá Se não estiver lá por perto Vai estar no meu carro Valeu rapaziada? Vamos chegar em peso aí Vamos estar adquirindo aí Essa nova pra gente Então vamos Acompanha agora aí Esse Agora Essa segunda parte Do evento Lá da BBRJ Valeu? Vamos que vamos Que tudo é nosso Eu gosto muito Galera, adoro o evento Acabou o ano Certo? Não, começou o ano né rapaz Depois do carnaval Que eu falei que começa o ano Então vamos com força galera Que vai ter evento Atrás de eventos Também tem um evento Que eu tenho anunciado aí Do nosso amigo Rodrigo É Não, eu vou ver aí Eu vou estar anunciando Galera, sempre que posso aqui Os eventos Eu vou estar anunciando Valeu? Vamos que vamos Tudo é nosso Eles são grandes Mas nós São quase ruim Não, eu vou estar anunciando Eu vou estar anunciando Não, eu vou estar anunciando Ah galera Outro recado Não menos importante É o seguinte Eu vou estar levando Opa Estou mais ou menos aqui Está aqui que eu fiquei Baixou um pouco isso Galera O seguinte Eu estou E quem quiser também Está aí É Aqui também No Bronx Aqui a gente É Estão Executando a esteira Esteira canina O pessoal tem perguntado Tem entrado em contato comigo Como que é O envio Galera Eu estou começando Trabalho Com a parceria Com o nosso amigo É Fernando Estamos juntos Nesse projeto Divulgando a esteira E no final desse vídeo Vou estar botando O georragio correndo Na esteira Galera A esteira é muito bacana Eu vou ver Nem falei com o Rony Talvez eu ver Se eu consigo levar Para o evento Da BBRJ Acho que eu vou dar um pique lá Não sei Estou prometendo Mas talvez eu Consiga levar Levar essa ideia Para o Rony O Rony é meu parceiro Talvez eu consiga fazer isso Vou ver ainda E aí o pessoal Vê lá como funciona Quem é interessado É só Entrar em contato Com a gente Para estar adquirindo A esteira E fizemos uma aqui Recentemente Está aqui ainda Que o Alex Do Spartan O dono do Arvos Vai vir Vindo buscar Então é isso Fique aí Com essa imagem aí Do George Que é o nosso Grosso Propagandade Teira aqui Correndo É um Bunny Disfarçado Na pele De APVT Otágio É que nem eu falando Mas essa parada Rapaziada Vamos que vamos Então fica com essas imagens aí Que é muito bacana O George no Pinote Uma coisa É meio preguiçosa Não vai Devagarzinho Mas vai O George Galera Muito bacana Então segue aí Acompanha E vamos que vamos Que é só Alegria Galera Tudo nosso Bom Vem Dá 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 O que é isso? 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 O que é isso?